Hello! Estamos aqui agora em Budva, em Montenegro, país Montenegro. Estamos num hotel muito doido, na verdade, porque, na verdade, o nosso destino mesmo é Albânia. Só que pra chegar lá a gente vai por terra e a gente vai parar em algumas cidades. Hoje a gente vai dormir aqui pra descansar e aí amanhã a gente vai começar a rodar e parar em algumas outras cidades pra trocar de ônibus. Mas acho que amanhã mesmo, ou no mais tardar, depois de amanhã a gente já chega na Albânia. Mas a gente parou aqui em Budva, que é uma cidade pequena, mas não é tão simples como Dubrovnik, sabe? Ela também tem praia, é uma cidade também praiana, mas ela é bem mais moderna, tem mais shopping, tem mais loja. Vou mostrar pra vocês. A gente tá aqui no Hotel Asa, que é um hotel que a gente tava rindo porque a gente já tinha uma roubada. Ele é muito estranho, gente, ele parece que ele tá abandonado. O quarto é maravilhoso, é enorme, é incrível, tem banheiro, o quarto é lindo, mas o hotel é péssimo. Ele tem um monte de coisa jogada, assim, olha que coisa estranha. Sempre tem essas coisas em viagem, né, gente? Ele é todo doido, assim, eu achei de coisa velha, tudo amontoado, gente. É uma coisa de louco, assim, ele é muito estranho. E o nosso quarto fica ali dentro. Eu já tranquei a porta, não dá pra mostrar agora, mas depois que eu vou voltar eu mostro. Mas ele fica ali, ó. Não parece, tipo um cortiço, sei lá. Mas o quarto é incrível. Mas o hotel é assim, meio doido, sei lá. Parece que tá abandonado. Pronto, já estou em direção à rua. É uma cidade, eu percebi que é uma cidade muito, assim, de reforma, sabe? Ela tá sempre com alguma coisa construindo. Inclusive o nosso hotel parece inacabado. Olha, que moto doida. Enfim, é uma cidade com bastante árvore, bastante flores, igual a do Brovnik. Tem essa coisa também bonita, dessa vegetação deles, que é muito legal. Mas é uma cidade, é como se ela fosse, não sei explicar, desorganizada. Tem muita coisa de construção. Olha lá em cima, deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá vendo? Tem muitos lugares, assim, inacabados. Muitos, 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 muitos. Mas como é só uma noite, tudo bem. Vamos ver o que vai dar aqui. Gente, eu parei ali pra tomar um sorvete e, primeiro, olha o tamanho dessa bola, que absurdo. Eu tô pirada. Porque eu amo sorvete, eu tomo tudo que é lugar, muito pequeno. Mas a menina achou que eu era alguém famosa. Ela ficou me olhando, me olhando e cutucando a outra, assim, cutucando, cutucando, cutucando. O que que eu achou que eu era, gente? O dia tá lindo aqui. Tem muito turista. Pode ser que tenha alguma coisa, que tenha alguma coisa budiva, que a gente ainda não descobriu. Porque é uma cidade realmente muito frequentada. Tchau. 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 Gente, por dentro, parece uma cidade sim medieval. Na Old City, a gente tá na Old City. Lembra que Dubrovnik também tinha Old City? Que é como se fosse uma cidade velha, entre pedras, muralhas. Aqui também tem Old City. E aí, dentro dessas paredes de pedra, ela é tudo assim. Mas fora não, fora daquele jeito que eu mostrei já Mas aqui é mais legal As praias daqui são iguais de Dubrov Em que não tem areia E também tem esses bares chiques Antes da praia Caso você não queira ficar lá embaixo Olha o tamanho desse buraquinho Pra passar pra cidade Olha que engraçado Aqui a gente já vai sair da Old City Dessa cidade de dentro das paredes de pedra E aí olha como muda tudo Tcharam De repente temos uma cidade totalmente normal De novo Tudo normal E olha Aqui, tá vendo? Dentro dessas paredes de pedra Essa é a Old City Infelizmente não dá pra gente ler nada Dessa placa Mas é isso Essa é a Old City Tá aí dentro E tem budiva normal Aqui fora Ai, vocês viram? Ok, acho que agora eu entendo Por que que Budiva é tão visitada Apesar de aparentemente não ter nada Ela tem sim Ela é muito linda E ela é muito Calma Muito tranquila A gente tem visitado muitas cidades assim aqui Com carinho de filme Aquela velha história Da carinho de filme E outra coisa Aqui também tem essas coisas de flores Aqui é super florido Ai, lindo É um lugar sem tentar morar, sabe? Sabe aquele lugar que você pensa assim Ai, quando eu me aposentar Onde eu vou morar? Budiva Bom dia Pronto, fim do dia aqui em Budva, e é isso, eu aconselho vocês a realmente ficar um dia só, dormir e seguir viagem no dia seguinte, porque ela é linda, mas não tem tanta coisa pra fazer, a gente curte, come, legal, as coisas aqui são baratas, comer aqui é barato, mas não é uma cidade cheia de coisa pra fazer não, mas é legal. Uma dica gordinha pra vocês, se virem em Budva, não deixem de comer a pizza deles, gente, já é minha segunda, hum, aqui, deixa eu mostrar como é o nosso apartamento, como eu tava viajando com minha tia, mas aí agora umas amigas dela vieram encontrar a gente, então a gente pegou um apartamento maior, e aí cabe quatro pessoas, mas é enorme, deixa eu mostrar, ó. Olha o tamanhão do quarto, tem essa cama, essa cama, a cama de lá, ainda tem esses dois sofás aqui enormes, é bem grande. Temos uma varanda, e aí aqui a gente tem um banheiro, com, ó, com chuveiro, todo bonitinho, e aqui a gente tem, olha que chique, uma banheira, outro banheiro, só que agora não é chuveiro, aqui é com banheira. Oi! E é isso, esse é o nosso quarto em Budva, nossa vista da pra cidade, ó. E é isso. Agora vamos dormir, que aqui, apesar de estar cedo, cedo não, apesar de estar claro, já são oito horas da noite, e a gente vai dormir pra amanhã pegar a estrada de novo. Tchau! Tchau! Tchau!